Humilde e disciplina, é o Santos soberano Vila Belmiro é o templo, alvinegro praiano Trinta Libertadores, também bimundial Aula dentro de campo, torcida fenomenal Com raça e vitória, é time de guerreiro De todos o maior, o Santos é celeiro Hoje tem o Soteudo, e ele é compromisso Destaque pro Marinho, mandando seu minimício Uma história marcante, maior time da terra O Santos é o gigante, capaz de parar a guerra É vencer ou vencer, carre e determinação Do Pelé até o Neymar, o Santos é tradição É vencer ou vencer, carre e determinação Do Pelé até o Neymar, o Santos é coração É vencer ou vencer, carre e determinação Do Pelé até o Neymar, torcendo de coração É vencer ou vencer, carre e determinação Do Pelé até o Neymar, o Santos é tradição Humilde disciplina, é o santo soberano Vila Belmiro é o templo, Alvinegro é praiano Trinta Libertadores, também bimundial Aula dentro de campo, torcida fenomenal Com raça e vitória, é time de guerreiro De todos o maior, o Santos é celeiro Hoje temos o Soteudo, e ele é compromisso Destaque pro Marinho, mandando seu minimício Uma história marcante, maior time da terra O Santos é o gigante, capaz de parar a guerra É vencer ou vencer, carre e determinação Do Pelé até o Neymar, o Santos é coração É vencer ou vencer, carre e determinação Do Pelé até o Neymar, torcendo de coração É vencer ou vencer, carre e determinação Do Pelé até o Neymar, o Santos é tradição O Santos é tradição O Santos é tradição